Tem muito, tem muito, né? Ai, o avião tá voando. É mesmo? A gente tá acelerando todos no avião. A gente tá acelerando, já porque a gente vai acelerar. Viu, viu, uma pessoa de falar demais. Eu não falo demais. Sou uma pessoa de... E cadê outra pessoa de tá aqui no avião? Aí vai voar. A gente vai cair. Ah, então vou voar desse avião. Ai, ajute. Aí vai cair do avião. Hein, hein, hein. A gente vai cair. A gente sai do lugar aqui é a rua do torneio. Nossa, a gente não é da paz por nós. A gente vai conseguir pegar o Bruxys, depois nós vamos alcançar os passados a vocês. O motor não é essa, né? É. Nossa, eu tinha desesperado, eu quero o Bruxys que ele ia passar pelo menos. Eu vou te dar. A gente vai pegar isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.